Quem sabe que eu tô com a gente Quem sabe que eu tô com a gente Quando me for, pois eu vou te bater Mas te quero ser em muita voz Que eu já me perdoe mais E que eu já me perdoe mais Te amei, me perdoe mais Que eu já me perdoe mais Me entreguei por infidel Chorei, me perdoe mais Meu amor, todos nós já me perdoe mais Me entreguei por infidel Chorei, chorei Você não me perdoe mais Eu não me perdoe mais Eu não me perdoe mais Eu não me perdoe mais E já me perdoe mais E está bem, né? Quando o Lídeo foi, 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 foi. Mas eu quero sentido na paz e ameaçado. Um dos desejos que eu gostei. Que o meu amor, foi amada? Amado, eu ganho de 4ª. Chorei, 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 mentira, gostei Não levou a dor, eu acabei E não me entreguei a cor filial Chorei, chorei, chorei Não levou a dor, eu acabei de fazer E foi que me acordava, eu acabei de ver Chorei, 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 chorei Sem dúvida, eu acabei de fazer Tem uma venda que eu acabei de fazer E tem que me empolver, eu acabei de fazer Chorei, 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 chorei O que você está?